PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN jogo Jurassic World. Hoje eu vou mostrar pra vocês mais um veículo aqui no jogo Jurassic World. Hoje eu vou mostrar um veículo famoso, na verdade, pra quem assistiu Jurassic World vai gostar muito, que é a girosfera. É, a girosfera, você desbloqueia ela depois de ter feito a parte da fase da girosfera em Jurassic World e ela fica disponível aqui pra você por 50 mil. Vou comprar. Vamos lá. A girosfera é muito legal porque ela é bastante versátil, bastante útil. Deixa eu subir aqui com o velhinho. Suba na girosfera, por favor, querido. Ela não quer, tá tímido. Ó, ela é muito rápida, ela é boa pra qualquer terreno e manobra bem também. É muito legal e também ela tem a vantagem que ela salta, né? Isso é muito bom. Você pode ir de um ponto ao outro muito, muito rápido aí com a girosfera. Então, na minha recomendação, é um dos primeiros veículos que você deve desbloquear pra andar por aí. É muito legal. Olha como ela vai rápido. Muito bom. Pra você pegar as moedas, você só vai aqui de bobeira, pegando tudo quanto é moeda que tiver, bem suave, né? Legal? Tá aí. Girosfera, mais um veículo do Jurassic World desbloqueado aí pra você. Espero que você... Vamos botar o Zeke aqui dentro? Não é o Zeke que dirige? No filme. Espero que você esteja gostando aí da série, né? A gente mostra tudo em detalhes dos jogos de Lego. Se você tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal do Exo do Atari, porque como eu acabei de falar, a gente faz todos os detalhes dos jogos de Lego. Ah, e também tem isso aqui, né? Tem as corridas que eu vou mostrar logo mais. Melhor coisa pra fazer corrida é a geosfera. Sem dúvida. Muito obrigado inscritos no canal. Fica ligeiro no 2 do Atari e voltaremos já já com mais Jurassic World. Valeu!